Música Ter sido utilizada pela primeira vez em 1928 na Inglaterra, o Brasil foi apenas nos últimos 20 anos que houve um interesse maior nas práticas e métodos do sistema agroecológico. Na Amazônia essas práticas estão inseridas no cotidiano das populações há séculos e nos últimos tempos cresce o interesse das universidades e centros de pesquisas em trabalhar os aspectos científicos, técnicos e os impactos sociais da agroecologia. Música Essa aqui é a prática da adubação verde. Uma das principais tratamentos dentro da agroecologia que viabiliza várias coisas importantes para as plantas, segurando a umidade e principalmente incorporando o nitrogênio que é importantíssimo para a formação da planta. Aqui, como em outras partes da Amazônia, do Amazonas principalmente, ele é caracterizado por um solo pobre, chamado latossolo amarelo, que fisicamente tem uma estrutura importante, até boa. Porém, quimicamente, do ponto de vista de nutrientes, ele é pobre. E esse é o desafio constante para desenvolver qualquer atividade nos solos e nessas unidades produtivas aqui na Amazônia. Música A nossa condição do nosso solo aqui na Amazônia Central, que a maioria do solo é aquele solo latossolo amarelo, bem claro, né? Aquele solo bem álido. Então, ele é muito ácido, então não tem uma quantidade natural, quer dizer, não tem uma fertilidade natural com fósforo. E sempre sempre tem que fazer a creche. O que a gente faz é isso, achar materiais, plantas adubadeiras, que tenham condições de ser utilizado no solo. Tem uma que a gente vê muito por aí, a gente menospreza, que é o mata-pasto, por exemplo. O mata-pasto. A malícia, que é o mato, né? Que o pessoal chama de mato. Também é uma da aguminosa, que também tem bastante potássio. Então, cada tem uma gama enorme aqui na Amazônia, e aliás, a família Fabácia, que é a família dessa aguminosa, ela tem um grande número de espécies aqui na Amazônia. E a gente tem que saber aproveitar isso. Você usando a cobertura morta e cobertura viva também é uma coisa super importante. Aliás, o solo aqui não pode ficar exposto. É uma das condições de você ter uma produtividade boa. Agora, o agricultor que vai trabalhar com esse alimento, que a gente chama de alimento saudável, ele precisa aprender também, entender que ele tem que fazer o seu próprio adubo. Ele vai ter uma hora que ele vai precisar de adubo externo, alguma fonte de algum nitrogênio específico, mas na grande maioria vai precisar do seu adubo. No total, pelo menos, você tem que produzir 20 quilos de biomassa verde por metro quadrado que você vai fazer a adubação. Isso é muito importante para manter uma certa quantidade de umidade e também jogar uma quantidade ideal de nutrientes para o solo. A outra função que a adubação faz é melhorar a estrutura do solo também. Você vai reter água e você vai aumentar a troca dos nutrientes e você vai disponibilizar mais nutrientes para a planta. Porque a água aqui, mesmo que a gente esteja na Amazônia, nessa época do verão, você tem muita perda de água, muita perda por evaporação. Então, é importante manter essa água no solo retida. Isso dá resposta produtiva. No experimento que a gente já fez anteriormente com o feijão, nesse feijão calpi, por exemplo, você aumenta a média mais ou menos de 350 a 500 quilos, que é a média do estado da Amazônia, e ela chega até 1.400, 1.500 quilos por hectare, usando somente a adubação verde. São três adubações. Uma adubação no plantio, logo no dia da semeadura. Aí a próxima a gente faz com mais ou menos 30 dias. E a próxima com 45 dias, como é o feijão. Se fosse o mídia, você tem que aumentar mais uma quarta adubação. Os agricultores, no caso ali, no assentamento PDS de Nova Esperança, foi uma busca deles em sair do veneno. Porque eles têm hortaliças lá e todas são com alto nível de veneno. Então já se sentiram prejudicados na questão da saúde. E uma turma de 10 assentados procurou a gente. Nós formamos, junto com eles, um grupo, um grupo de produção. E nós instalamos já sete unidades. Chegamos no projeto de desenvolvimento sustentável Nova Esperança, que é uma modalidade de projeto de assentamento da reforma agrária. para conhecer como os resultados dos experimentos estão sendo transferidos para os agricultores. Não vou mentir, não. Meu esposo gosta do veneno, mas eu já... Eu quero só aprender, que eu já falei para ele parar, né? Parar com o negócio de veneno. Eu não quero mais, não. Eu tinha lá um negócio de veneno, mandei até ela já jogar fora, porque aquilo estava prejudicando. E prejudica até ele, né? Porque ele trabalha mais com o negócio de veneno, né? Aí a senhora tem uma vida mais saudável. É, claro. Essa vida é saudável, claro. Porque ele não participa. E se eu não participar, ele vai continuar no veneno. E eu participando, já vou orientando ele. Olha, rapaz, isso aí não é bom não. Larga um negócio de veneno. E o veneno mata a pessoa. Aí ele vai nem entendendo, né? Ele já vai deixando o veneno e vai seguir como eu falo para ele. E não quero mais veneno, não. O trabalho por aqui está saindo da teoria para a prática. Os agricultores formaram um grupo que pretende fazer a transição do sistema convencional para a produção ecologicamente correta. Tudo nós aprendemos. Aí eu fiz lá, só para experimentar, né? Prantei 16 pés de quiabo, aí uns pés de couve, tomate, né? E uns pés de jirimão. Só um pouquinho, né? Só para experimentar, né? Aí eu fiz a calagem do alho, mas não pego a semente do alho, não. Eu tenho a planta do alho, eu pego a folha do alho, esfrego na água e passo no outro dia, né? De manhã cedo, aí eu vou botar nas plantas. Mas como é bom, os insetos se afastam. Eu experimentei. Eu aprendi muito, né? E estou aprendendo aí coisas, eu quero aprender mais, né? Na agroecologia, pequenos detalhes garantem grandes resultados. A seguir, vamos conhecer um método simples para manter a umidade do solo. Vai, 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 vai! E aí E aí Tchau, tchau.